Eu decido viver tudo aquilo que é belo segundo a imagem do Eterno. Tenho tudo o que preciso, esperando apenas que eu reconheça. Hoje, deixo para trás a minha vida antiga, da qual me liberto como se fosse uma casca. Hoje é o dia de Deus. É um dia glorioso para mim. Estou cheio de paz, harmonia e alegria. Eu escolho o meu próprio caminho e nada me desviará dele. Tenho fé na bondade, orientação e amor do Eterno. E tudo o que eu preciso está vindo para mim agora de maneira fácil, tranquila, saudável e positiva. Crio a vida que desejo no flow da prosperidade com o apoio e sustento do Eterno. Sou um ser iluminado cheio de luz e amor. Fui criado a imagem e semelhança do Deus Supremo. Eu descanso em Deus e tudo está bem. Divina Ordem, tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje, todas as coisas funcionam para o meu bem. Este é um novo e maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve e eu caminho em paz. O Deus Todo-Poderoso está em mim, totalmente equipado para levar a mim uma vida gloriosa e maravilhosa. Pois todo o poder de Deus acha-se à minha disposição. A ação de Deus em minha vida me traz beleza, paz, correção divina e harmonia. Sou produto do infinito e filho da eternidade. Aproximo-me de Deus, meu Pai Celestial. Ele me ama e cuida de mim. Quando me volto para Ele, Ele se volta para mim. Meu subconsciente atrai as pessoas certas que apoiam o meu sonho, sendo Jesus o Cristo fundamental para obter maior maturidade espiritual, tratamento do caráter, plenitude, paz, prosperidade, sucesso e riqueza. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino e coisas maravilhosas acontecerão a curto prazo. As riquezas de Deus fluem para mim em avalanches de abundância e eu lhe agradeço por estar bem agora. Estou disposto a mudar. Escolho-me amar todos os dias. Estou disposto a mudar e evoluir continuamente diante das oportunidades que a vida traz. Infinita inteligência, dirija e guie todos os meus caminhos. Eu sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida e sinto e creio que o meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Mereço ser amado da mesma forma que espalhe o amor. Eu escolho viver uma vida saudável todos os dias. Sou uma pessoa próspera financeiramente e espiritualmente. Eu escolho ter sucesso. Sou o merecedor de todas as bênçãos do universo. Está feito, está feito, está feito. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Gratidão. E aí